Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio de Percy Jackson então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar de Percy Jackson O terceiro episódio de Percy Jackson vai adaptar um dos momentos mais icônicos e eu diria até polêmicos dentro da história do primeiro livro do Ladrão de Raios porque afinal de contas é nesse episódio que o nosso trio principal vai ter um encontro nada agradável com ela, a Medusa A Medusa talvez seja uma das figuras, enfim, um dos monstros mais conhecidos da mitologia grega mesmo quem não é super versado em mitologia e não conhece todos os detalhes, conhece a história da Medusa, né? Eu acho que ela é extremamente popular e o fato de que a Medusa na história original teve a sua cabeça cortada pelo Perseus que inclusive é a figura que dá nome ao nosso protagonista Percy e a gente tem inclusive uma cena lá nos primeiros episódios onde a gente vê a Sally Jackson conversando com o Percy um pouquinho sobre a história da Medusa, né? E ela fala uma coisa que deixou todo mundo empolvorosa, nem todos que parecem heróis são heróis e nem todos que parecem monstros são monstros Obviamente a fala dela foi extremamente colocada ali, né? A gente teve a história da Medusa, a gente sabe que a história dela tem várias versões e enfim, tem várias questões por trás e toda uma análise e etc. Isso já deixou o fandom empolvorosa desde essa cena até o momento que a gente sabia E quando a gente chega aqui no terceiro episódio, a gente tem uma mudança bem importante na forma com que a história da Medusa é conduzida dentro da série Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre alguns outros acontecimentos desse episódio porque afinal de contas os nossos protagonistas saíram na sua missão aqui nesse momento Vamos começar falando do acampamento meio sangue porque afinal de contas a gente teve um momento do Percy escolhendo quem seriam as duas pessoas que acompanhariam ele na missão Obviamente ele escolhe a Annabeth, né? A gente sabe que tem vários motivos pra ele fazer isso E no final do episódio ele vai deixar claro que ele escolheu ela porque ela era uma pessoa que ele não conseguia se ver sendo amigo E eu sinto que em determinado ponto ficou entre ele escolher o Luke ou a Annabeth O Luke como sendo uma pessoa que ele considera muito um amigo e que ele sabe que, enfim, é o melhor espadachim do acampamento É um cara em quem ele confia, né? É um amigo, uma pessoa que se mostrou ali estar presente pra ele E a Annabeth sendo extremamente habilidosa, muito inteligente, né? Tem ali uma análise de cenários, assim, muito boa, né? Então, enfim, eu acho que o Percy sabia que ele tinha que escolher uma dessas duas pessoas Mas como o Oráculo falou pra ele que a pessoa que ele considera amigo vai trair ele, né? Vai trair a confiança dele Ele assumiu que, então, seria melhor e mais seguro chamar a Annabeth Porque ele não consideraria ela amiga em momento nenhum Pesado, porém, faz sentido com essa dinâmica que ele tá sendo construído E principalmente esse episódio, tiveram cenas de ação, né? Momentos ali de luta e tudo mais Ele foi um episódio muito voltado pro desenvolvimento emocional dos nossos protagonistas, né? Da relação dos três e também um aprofundamento muito maior na Annabeth Que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso Então a gente tem, né? Essa escolha e, obviamente, o Grover Porque o Grover é o amigo que ele confia cegamente, né? Apesar do Grover ter mantido o segredo dele, né? E ter traído ele ali no primeiro episódio Quando ele fez o Percy ser expulso, né? O Percy entende as motivações do Grover E o fato do Grover ter contado pro Percy sobre a mãe dele Sobre o que realmente aconteceu com ela Sobre ela estar viva e estar nas mãos de Hades Ajuda o Percy a criar de novo esse laço de confiança com o Grover Mas, obviamente, né? A montagem da série faz o favor pra gente De colocar o Percy falando que ele confia no Grover E que ele quer que o Grover esteja junto Corta, entra o oráculo falando que um amigo vai trair ele Então, assim, momentos de muita tensão Enfim, né? Quem sabe, sabe Quem não sabe, vai descobrir Mas é isso Eu não quero dar esse spoiler Porque eu acho que tem gente que provavelmente deve ter chegado aqui por causa da série E talvez não saiba exatamente o que acontece nos livros Então vamos deixar por aí E aí, enfim, né? A série dá a sua própria mensagem Aí, depois disso, a gente vai ter, então, mais uma prova, né? Da amizade do Luke com o Percy Ele vai emprestar pra ele os tênis que ele ganhou do pai dele Então, são tênis voadores, né? E ele vai emprestar, realmente, pra ajudar o Percy na missão dele E o Percy vai até falar Eu queria te chamar, mas você falou que a sua lealdade é com a Annabeth Então, eu fiquei com receio de que você... Chamando você e ela, eu ficaria muito aqui numa desvantagem, né? E ele até fala depois pro Grover que ele chamou o Grover Porque ele queria que tivesse alguém do lado dele E o Grover, tipo assim... Só que o que o Percy não sabia É que o Grover foi o protetor do Luke e da Annabeth E da Talia Muitos anos antes, quando eles chegaram no Acampamento Meio Sangue pela primeira vez Ou seja, o Percy achou que ele tinha uma pessoa que tava do lado dele 100% E ele vai entender nesse episódio que o Grover consegue ficar mais neutro em relação a certas coisas Inclusive, porque ele vê várias coisas ali que acontecem entre o Percy e a Annabeth E ele quer que eles se resolvam E aí, a gente entra na parte da Annabeth A gente, nesse episódio, tem um pouco mais da história da Talia Que, enfim, né? Se foi transformada numa árvore E é a árvore que tá ali, né? Na entrada do acampamento Inclusive, tem ali um momento de tensão, né? Que o Percy meio que debocha da situação, né? Ele lida ali com as coisas usando um sarcasmo, né? Que faz muito parte do personagem Mas que às vezes dá vontade de falar assim Querido, de repente, guarde pra você De repente, guarde pra você, né? Falar que a pobre coitada encontrou o destino de um pinheiro Realmente poderíamos ter dormido sem essa E a Annabeth claramente não fica feliz, né? Ela fala pro Percy que ele nunca vai ser grande quanto a Talia, né? Que ele nunca vai ser tão habilidoso quanto ela Que ela era a mais corajosa que ela já conheceu Enfim, né? A Annabeth defende a amiga dela E o Percy fica tipo Ops Mas... Tudo bem E aí, a gente vai ter, então O primeiro embate desse episódio Que vai ser com duas das fúrias, né? E aí, a gente vai ter, inclusive, a Lecto Tentando trazer a Annabeth pro lado dela Então, eu achei que esse momento já é diferente do momento do livro O momento do livro é bem mais caótico E no livro, esse é o momento-chave Onde o Percy poderia ter deixado o Grover e a Annabeth pra trás E ele não deixa, né? Obviamente, o Percy, ele é a pessoa-chave dessa missão, né? E a Annabeth e o Grover, eles, obviamente, estão ali pra ajudar A Annabeth se coloca como a líder, né? Na série Eles sabem que o Percy, ele tem um papel importante Tanto que a Lecto fala pra Annabeth Que ela pode só entregar o Percy e seguir com a missão E a Annabeth tipo Querida, você está louca? Então, esse é o momento no livro em que a gente tem Uma comprovação da lealdade do Percy Apesar de todos os pesares E aqui na série, essa é a cena que a gente tem A comprovação da lealdade da Annabeth E eu acho que também Um momento onde a gente está vendo Que eles estão se bicando Que as coisas não estão dando certo E que, mesmo assim, a Annabeth se recusa A entregar o Percy, né? Ela não vai trair ele dessa forma E a gente vê também ali Os primeiros momentos da Annabeth Fora do acampamento meio-sangue Desde que ela chegou lá Então, desde, assim, cinco anos Que ela não vê o mundo dos mortais, né? Então, com certeza, isso traz ali também Um aprofundamento pra personagem Porque vai mostrar um lado Um pouco mais vulnerável dela Um lado que, talvez, não esteja tão satisfeito Com a falta de conhecimento E a falta de... De conhecimento mesmo, né? De familiaridade com aquele ambiente Então, isso claramente deixa ela muito nervosa, né? E isso coloca os três ali Numa situação muito complicada, né? Porque eles ficam se bicando o tempo inteiro Porque a Annabeth quer que tudo dê certo E ela quer que todo mundo esteja a salvo O Percy meio que parece ser a pessoa Que tá mais familiarizado com o mundo mortal Mas, ao mesmo tempo, ele não tem familiaridade Com o mundo dos monstros Então, fica um desequilíbrio ali Muito grande entre eles E aí, enfim, eles acabam se bicando bastante É... E aí, eles conseguem escapar do ônibus Essa cena é bem rápida, né? Eu sinto que eles resolveram juntar Dois momentos que são muito importantes E, ao invés de colocar em foco O momento das lutas Eles resolveram colocar em foco Esses momentos Conversa, né? De diálogo entre eles Pra, exatamente, desenvolver os personagens Com o passar da série A gente vai precisar, né? Mudar um pouco isso Então, obviamente, a gente precisa ter Esse desenvolvimento de personagens Nesse começo, né? Porque, afinal de contas, o livro Ele tem muito mais espaço Pra gente ter isso E a gente teve muito pouco da Annabeth A Annabeth, principalmente, nos dois primeiros episódios Eu acho que o Percy Ele tá bem estabelecido Por N motivos Que a gente já falou Nos vídeos Do episódio 1 No vídeo do episódio 1 e 2 A Annabeth, ela acaba ficando muito ali Porque aqui é o primeiro momento Que a gente vai ver ela realmente Interagindo com o Percy E a gente tendo a oportunidade De conhecer ela melhor Então, eu acho que é importante E eu acho que é uma decisão Num episódio de 40 minutos Você ter que separar E diminuir certas coisas Pra poder aumentar outras coisas Obviamente, olhando como alguém que lê os livros E sabe de várias coisas do livro Eu entendo a frustração De, de repente, as coisas estarem parecendo um pouco mais corridas De algumas cenas não serem tão extensas A luta com as furias no ônibus Ela é bem longa, né? Tipo, ela acontece várias coisas Vários vai e vem E aqui é meio pá, 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 pá Mais ao mesmo tempo Se você tá assistindo isso Como uma pessoa que não lê os livros Você precisa conhecer a Annabeth, né? Não é o suficiente você falar Ah, essa aqui é a Annabeth E é isso E aí, tipo, a pessoa porque ela sabe Ou porque ela ouve as pessoas falando Que a Annabeth é incrível Que a Annabeth é a maioral E ela é de fato Mas não é o suficiente, né? Você precisa mostrar por quê Por que raios Ela vai criar essa conexão com o Percy Quando até agora Tudo que eles fizeram foi brigar, né? Obviamente, ela tem os motivos Ela tem os motivos pra ter empurrado ele na água Ela tem os motivos pra ter tido aquele posicionamento Meio frio que ela teve com ele No segundo episódio, né? Quando ela fica só olhando ele Tomando um pau da Clarice Então, ela tem coisas E o nosso protagonista não confia nela Então, a gente precisa que o protagonista confie nela E a gente precisa que o público confie nela Então, eu acredito que esse é o motivo deles terem, né? Aumentado um pouco mais E, principalmente, mudado a história da Medusa Porque ela também vai ter um papel muito importante Em construir essa relação entre os três Como eu falei no livro É muito mais fácil você construir essa relação Quando você tem uma história que se passa em primeira pessoa E você pode gastar tempo, né? Com diálogos, com histórias e tudo mais E esse episódio, ele teve que ir muito certeiro pra isso Então, a gente teve a briga deles, né? Ali na floresta, quando a Anabete fala Do que você tem medo? Parece que você não tá aqui Você tá sempre com receio de alguma coisa E aí, enfim, o Percy não tinha contado pra eles Sobre essa questão da traição Então, isso deixava ele também criando uma barreira De não se conectar com a Anabete Pra evitar que ela pudesse trair ele E aí, enfim Aí, finalmente, eles chegam na casa da Medusa, né? A chegada deles já é bem diferente Porque, no livro, eles chegam E eles não conseguem identificar que ali é um monstro O Grover é a pessoa que sente que tem alguma coisa errada Sendo que, aqui, na série A gente já tem o Grover indo direto ali Falando assim Não, eu sei que é alguém do nosso mundo Vamos lá Então, ele não consegue identificar que é um monstro Mas ele identifica que é, né, algo que não é do mundo dos mortais E aí, quando eles chegam lá, né Eles vão encontrar a tia M, né A auntie M Que nada mais é, né Do que a própria Medusa E não tem esse momento, também, inicial De eles não reconhecerem a Medusa Desde o primeiro momento, eles sabem que ela é a Medusa E eu acho que isso também foi muito interessante Vamos debater um pouco sobre isso Porque, nesse momento, então A gente tem a Alecto ali Querendo atacar eles E a Medusa fala Olha, ela não vai incomodar vocês Enquanto vocês estiverem comigo E ela tenta criar essa empatia, né E aí, a gente tem o quê? O Percy Com toda aquela influência da mãe dele Falando sobre monstros que não são monstros E heróis que não são heróis Que fala Por algum motivo eu confio nela Acho que a gente te viu lá Até porque a outra opção era, né Tentar enfrentar uma fúria E que talvez não ia dar tão certo assim Porque eles não podem sempre contar com a sorte Ainda mais depois da Annabeth ter matado a irmã, né Da Alecto E ela não tá nem um pouco feliz E aí, aqui que a gente vai começar a debater A história da Medusa e a grande diferença Em algumas entrevistas O Rick Riordan e a Becky Riordan Eles falaram um pouco sobre essa mudança Da história da Medusa Quando o Rick escreveu o livro, né Obviamente ele colocou a história da Medusa E essa história é uma história que Tem várias versões Mas que basicamente Coloca a Medusa como uma Pessoa que foi abusada, né Que abusaram dela E aí ela acaba sofrendo As consequências dessa maldição Quando, na verdade, a Athena deveria ter Enfim, culpado, Poseidon Pelo que aconteceu Então as coisas são ali um pouco diferentes E aí a gente vai ouvir a história Na versão da Medusa Na versão como vítima E eu acho que uma coisa interessante Sobre essa história, inclusive É a Medusa fala Mas isso aqui, então, é um presente Que eu ganhei, né Ela começa a enxergar As habilidades dela Como um presente Porque, afinal de contas Ela nunca mais vai poder Ser abusada Ela nunca mais vai poder Ser enganada pelos outros Porque ela sempre vai Ser mais forte Muda um pouco a forma Com que ela enxerga E aí, nesse momento A Annabeth fala Tá, mas não é bem assim, né Isso aí é uma maldição Uma consequência Das coisas que aconteceram E eu acho que é muito interessante Colocarem dessa forma Porque o próprio Rick Fala isso, né Quem conhece a história da Medusa Quem entende essa parte Esse subtexto, né Do abuso Mesmo que seja um abuso De poder Do Poseidon ter chegado lá E ele saber O que ia acontecer com ela Caso ele fizesse O que ele fez Caso ele seduzisse ela ali Enfim, desse ali A atenção pra ela Ele sabia Como isso ia afetar a Atena E como isso ia fazer Toda a situação se desenrolar Mesmo que ele não soubesse Exatamente até que ponto Ele era um ser Muito mais poderoso Então ele tinha Essa questão Do desequilíbrio De poder Ali nessa situação A gente vai ter então A Annabeth rebatendo Falando Não foi bem assim Que aconteceu Mas a Medusa Querendo aceitar As coisas do jeito Que ela acredita Que aconteceu E aí a gente vai ter Exatamente Esse subtexto Ali que quem conhece A história vai entender Que existe esse subtexto E que ao mesmo tempo Vai colocar a Medusa Como uma figura De uma pessoa Que foi vítima Mas que mesmo sendo vítima Não torna ela isenta De ser uma boa Ou uma má pessoa Ela poderia ter sido Uma vítima E poderia ter se tornado Uma boa pessoa E ela poderia ter sido Uma vítima E poderia ter se tornado Uma má pessoa Então eu acho que A série também coloca isso Obviamente tudo em subtexto Então se você é criança Se você não conhece Tanto a história Isso vai passar batido E o Rick fala Que essa foi uma intenção Deles De colocar a história ali Que era algo que No livro Ele não conseguia Colocar tantas nuances Na história Porque é uma história Que se passa Em primeira pessoa Da cabeça de um garoto De 12 anos Que não tem A habilidade mental E psicológica Para entender Exatamente tudo O Percy com 12 anos Enfim Qualquer um com 12 anos Enxerga as coisas Muito mais preto no branco Do que com todas as nuances E aqui eu sinto Que a Medusa Ela também se coloca Numa posição onde ela quer ganhar A empatia do Percy Da Annabeth E do Grover Contando a história dela Desse jeito de Se colocar como Essa vítima mesmo E como uma pessoa Que sofreu as consequências Quando outra pessoa Deveria ter sofrido E inclusive de se colocar Na mesma posição que eles Então ela vai dizer Para o Percy Ah eu sou tipo você Você o seu pai Deixou a sua mãe Sofrer as consequências Por algo que tem a ver Com ele O seu pai não ajudou você E por isso a sua mãe Está ali Num momento Passando por uma coisa Que ela não precisaria estar passando Foi exatamente isso que aconteceu comigo E com a Annabeth Ela fala Eu era exatamente igual a você Eu seguia ela cegamente Eu acreditava nela cegamente Até eu entender Que ela não é exatamente Essa pessoa Né Enfim Essa deusa Sem falhas Que eu acreditava que ela fosse Então eu acho que é muito interessante Que ela coloca isso Né Para os dois personagens Que ela vai Enfim Abrir esse caminho E que ao mesmo tempo O Percy vai ver Que ela não tem intenções boas Porque afinal de contas Ela quer Que o Percy traia Os amigos Mas Talvez o que ela esteja falando Não seja tão errado Porque afinal de contas O Percy já está Nutrindo ali Um sentimento bem Complexo Com o pai dele E eu acho que Alguém falar escancaradamente Para ele Olha só o que aconteceu Com a sua mãe E o seu pai não fez nada Vai colocar ele ainda mais Em uma posição Realmente raiva Né Com o pai dele E dele Achar que o pai dele Não faz nada Para ajudar Que o pai dele Não está do lado dele Que o pai dele Nunca deu nada Para ele E que enfim Talvez ele nem queira Ajudar o pai dele A sair dessa situação Porque afinal de contas Ele não tem essa obrigação Sendo que o pai dele Não está ajudando ele Aqui nessa situação Então a gente vai ter isso colocado Ao mesmo tempo Isso também ajuda A desenvolver um pouco mais Toda a questão da Annabeth Porque obviamente Ela confia na mãe dela Ela acredita na mãe dela Ela tem o boné Que é colocado em xeque Nessa situação Porque eles falam De deixar o boné Na cabeça da Medusa Depois que o Percy Depois que o Percy Corta a cabeça dela A gente vai chegar lá também Mas enfim Eles debatem sobre Deixar o boné ali E aí o Grover fala Cara, é a única coisa Que ela tem na mãe dela Então de repente Ela não quer abrir mão disso Apesar da Annabeth Ter ficado quieta E falado Não, tudo bem Pode ser Porque ela está disposta A abrir mão de coisas dela Para o bem da missão E para o bem de tudo Isso também acaba ajudando A explorar ainda mais A personagem da Annabeth Então obviamente O Percy não trai Os amigos dele Eu acho que ter colocado A Medusa dessa forma Ajuda a contar a história Da Medusa de uma forma Que fica mais interessante Porque gera essas discussões Sobre exatamente Qual é a verdade E eu acho que a grande questão é Se você colocar A Medusa, Atena, Poseidon A Annabeth e o Percy Todo mundo vai ter Uma opinião diferente Sobre como essa história aconteceu Sobre qual é O verdadeiro lado da história Então eu acho que é muito interessante Eles terem colocado isso E terem usado isso Para alavancar ainda mais O crescimento da relação entre eles Então nesse episódio A gente teve a prova Da lealdade dos dois Tanto da Annabeth Para com o Percy Quanto do Percy Para com a Annabeth E isso vai começar A criar a fundação Da relação que eles vão ter Mais para frente Então eu acho que isso Foi essencial E eu acho que essa mudança Ajudou muito Porque não colocou só eles Só por exemplo A Annabeth falando Ah você não acredita em mim Ele falando Ah eu não acredito E meio que isso não Levando a lugar nenhum Mas o Percy realmente Provando que ele Apesar de estar disposto A dar o benefício Da dúvida para as pessoas Ele também consegue Ter o discernimento De entender Quando a pessoa Não quer o bem E eu acho que Essa temporada toda Ela gira em torno De heróis que não são heróis De heróis que parecem heróis E não são E de monstros Ou enfim Vilões que parecem monstros Ou vilões e não são Porque eu acho que Vários personagens E várias linhas de história Vão passar por esse questionamento E aqui já desde o começo O Percy ele vai mostrar Essa parte do entender Da compreensão De tudo isso que está acontecendo Porém eu achei muito legal Porque isso também Adicionou essa camada Da Annabeth E meio que faz Que dá um momento Para o Grover Finalmente se impor O Grover no livro Ele acaba sempre ficando ali Meio sem saber Como se colocar Entre os dois Porque afinal de contas Tanto o Percy Quanto a Annabeth Tem personalidades muito fortes Opiniões muito fortes Sobre tudo E o Grover Ele sempre fica meio Tipo assim Tentando Aplacar ali a situação E acalmar os dois E aqui na série A gente tem ele Tentando fazer isso No começo Em alguns momentos Tentando fazer eles Terem um diálogo Até o momento Que ele fala Tá bom Vocês não conseguem Conversar igual Duas pessoas Então eu vou ter que Me meter aqui E aí ele fala Entendeu? A blow Grover a blow Nesse episódio Eu achei ótimo pra ele E é muito legal Que essa história E a forma com que Eles fazem isso Gera essa situação Do boné da Annabeth Dar uma profundidade Ali pra Annabeth Também Estar disposta E eu acho Que é uma prova De que o Percy Entende De que o Percy Poderia não entender Antes Mas agora ele entende Quando ele tira o boné E dá pra ela Pra ela poder ficar Com o boné Da mãe dela Então eu acho Que tudo isso Constrói uma relação Muito forte E ajuda a amarrar O momento em que A gente começa o episódio Com eles discutindo Não se dando nada bem Batendo de frente Um com o outro O tempo inteiro Para o momento Onde eles estão Um pouco mais alinhados O Percy e a Annabeth São amigos agora? Talvez ainda não Talvez essa seja Uma palavra muito forte Pra eles nesse momento Mas eles confiam Um no outro E isso vai ajudar Eles a conseguir Seguir em frente Com a missão Porque se eles Continuassem se bicando Do jeito que eles Estavam se bicando Eles não iam conseguir Chegar a lugar nenhum E aí de qualquer forma A gente tem Um momento icônico Onde o Percy Vai colocar a cabeça Da Medusa numa caixa E mandar pra um lugar Onde ele sabe Que vai ser um lugar seguro Que é o Monte Olimpo E aí a gente vai ter A participação de Hermes Que é ninguém mais Ninguém menos Do que Lin-Manuel Miranda Que aparece ali Indo para o Olimpo Subindo para o Olimpo Ali no Empire State E carregando a caixa Com a cabeça dela E chegando lá E falando assim Gente, vocês não vão acreditar Porque afinal de contas Esse é um momento Muito icônico Obviamente Mas também um momento Muito importante Para o desenvolvimento Do personagem do Percy Porque vai mostrar O quanto ele é afrontoso Ele é afrontoso E aí até a Annabeth Vai falar assim Nossa, mas Os deuses vão achar Que você é muito Eles não usam a palavra afrontoso Mas enfim Vão achar que você é muito afrontoso E ele fala Tá, mas é porque eu sou mesmo E aí é isso Xablau, entendeu? Xablau E aí enfim O Hermes vai chegar lá No Monte Olimpo E aí a gente vai ter O encerramento do episódio Com eles Tentando seguir a viagem E tentando Enfim Chegar aonde eles precisam chegar E enfim E aí a gente tem ali Um teaserzinho do próximo episódio Que inclusive estou muito animada Para assistir Para ver tudo O que vai acontecer Mas que vai Acho que vai ser muito importante Ter rolado toda essa confiança deles Nesse episódio Porque o próximo episódio Vai ser muito sobre O Percy novamente Sobre ele tentando Entender Aonde ele se encaixa Nisso tudo O quanto ele acredita Nas coisas O quanto ele acredita No pai Enfim Acho que vão ter várias coisas Que vão ser desenvolvidas ali E ele estar numa relação Mais harmônica Com o Grover e Annabeth Era muito importante Para Enfim Toda a história Enfim É isso Essa foi a nossa análise Do terceiro episódio Conta aqui pra mim O que vocês acharam Da adaptação Da parte da Medusa O que vocês acharam Da história dela De qual lado vocês estão Deixa aqui pra mim Nos comentários Que eu sei que isso aí Vai dar o que falar Todo mundo já tá Então quero muito saber O que vocês acharam Não esquece de me seguir Nas redes sociais Que lá vai ter mais vídeos Sobre o Percy Jackson E a gente se vê semana que vem Um beijo O que vocês acharam É isso aí Amém.